gravando roupas, perces, tranquilo, eu sou o Drunk e galera, eu tô aqui hoje pra trazer um novo mod pra vocês, os mods de de vilões, gente, e bom esse mod de vilões, mano tem muito vilão do mal é, vilão do mal, mas tem muita coisa ruim aqui, mas eu trouxe pra vocês, porque ó esse mod tá muito legal, mas se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, dê seu like aqui embaixo, se inscreve também, que é muito importante eu tô chegando a um, eu tô chegando aos 3k e vocês tão me ajudando bastante, eu comento o que você acha desse vídeo aqui embaixo pra mim, ele tá ali nos comentários, ideias de vídeo minhas redes sociais tão tudo aí na tela na tela não, porque eu tô sem, ó, eu tô usando nada no momento, nada de intro, do E3 nada disso, porque tá ficando tudo pronto, tá vendo os negócios muito da hora aí e ó, então é isso gente, passa no meu grupo do Discord também que é muito importante, ó, eu vou pegar aqui nosso primeiro, nosso primeiro mod, calma que eu vou aumentar um pouquinho meu forte, vou botar aqui, ele tenta aqui isso, nosso primeiro é o Michael Marys Michael, alguma coisa assim vou pegar minha comida também pra não ficar com fome ó, calma, 1, 2, 3 e olha, deixa eu ver faquinha olha essa música calma que eu vou baixar um pouco aqui ah não, já baixou olha essa música, gente meu Deus, ó, tem a faquinha aqui a faquinha lança eu acho ó, tem como correr com as mãos e com a fa... hum, entendi mano, é um agulho muito louco eu gostei, gostei, gostei disso aqui deixa eu ver se eu aperto ah, tem como tirar o zoom aumentar o zoom ok é só a faquinha interessante, é só a faquinha tem como... nossa, quebra muito rápido olha quebra até pedra que da hora, gostei, gostei, gostei vamos pro nosso segundo vilão pra ver qual que é aqui que eu vou dar uma ordem aqui hum, Jason é o Jason olha tan-taram vocês ouviram, né ó calma o Jason tem o que demais hum isso aqui é um facão um facão dele olha tem como lançar o facão dele, ó vamos jogar deixa eu ver vamos jogar ali naquela naquela pedra aqui, ó calma muito longe ai, tô com fome calma que eu tô com fome ai, ó tem como tacar o facão vamos olhar pra tá aqui, ó ficou aqui, ó o facão vamos tacar ali, ó ai, calma, calma tem como tacar no porco? não tem tem que ser um lugar mais longe tchau, mas é só o facão que tem de importante uuuh tem como tirar ele balança a cabeça deixa eu ver ó o facão é, acho que só balança ele não balança a cabeça, não? o que que é isso que ele fez? ah, tá bom vamos pro nosso terceiro vilão pra ver qual que é e, ó ih, calma tem que tirar essa aqui, né em linha certinho aqui porque não podemos ficar assim, ó temos o Freddy Krueger nossa eu que gosto do Freddy Krueger é o braço olha isso deve ser muito rápido olha isso é muito rápido é muito da hora vamos ver o que que isso aqui o que que ele faz o Freddy Krueger não faz nada o Freddy Krueger não faz nada mentira só faz um barulhinho um barulhinho não imagina se é madrugada acho que vou te dar deixa eu dar time time set day pronto tá, mas é isso que ele faz de portátil deixa eu ver é, acho que é só isso, gente vamos ver se ele corre muito rápido ele pula muito alto mas ele correu ele não corre muito rápido, não isso é o que eu percebi bastante nele e essa não, ele parece que eu vou ver é muito rápido é muito rápido vamos ver se eu consigo fazer umas pontes com ele ai é, eu não consigo ele pula muito alto até eu botar o bloco e já acabou vamos pular o nosso quarto vilão que agora hummm só por esse rosto last their face last, last their face eu acho que ele é um monstro meu Deus por esse barulho eu acho que ele é só pela máscara acho que alguma coisa a ver com a cozinha moço da cozinha alguma coisa que fala deixa eu ver ai, ó tem uma serreleta serreleta isso aí mesmo é isso aí eu espero que seja vamos ver se eu corto muito rápido a árvore calma ai nossa árvore corta rápido calma deixa eu ver se tem outro não tem nada de mais calma hummm pede ó tá olha que cara feia meu Deus do céu que cara feia calma que eu vou pegar outro aqui então nossa que último meu Deus o famoso boneco assassino mais temido mais temido por todos já até fiquei pequeno nome dele é tio aqui olha lá tá que concordou tio aqui é você calma que agora deu erro tio aqui é você tio aqui é você por favor responde tio aqui seja o bom menino tio aqui tio aqui tio aqui tá vamos correr ele correu muito rápido mas ele não pula muito alto tá olha tem isso aqui uma faca tacar a faca olha você é o chucky você é o chucky responde ele não tá me respondendo aí olha ele com a mão ele é muito forte com a mão por aqui ó sabe o que eu vou fazer eu vou espanar algum zumbi pra ver se ele é muito se ele consegue dar de frente com o zumbi deixa eu ver vamos spawnar aqui deixa eu ver se ele é um zumbi aqui vamos pôr agora no game mod 0 botei já come a minha carne pega uma faquinha calma 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 vou baixar um pouco no meu mine aqui ó nossa senhora ele é muito forte com o zumbi de ouro vamos ver com o zumbi de ouro meu deus que cara ele é muito forte ó olha ele é muito forte mano tipo ele tomando dano não acontece nada com ele calma e eu nem bati com a faca calma com a faca vai ser ok olha mano a faca é muito forte essa katana dele aí afiada calma olha ele fica tudo ele é muito pequenininho podia ser fofinho também olha como é que eu fiquei olha o chucky drunk e botar tudo aqui nesse baúzinho dele depois eu arrumo isso aqui tudo vou ficar só com a minha carne aqui não isso aqui não isso pode jogar fora pronto deixa eu ver tem uma vila ali que legal hum deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar eu acho que não ai que triste mas então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like e se inscreve aqui embaixo que é muito importante passar no meu twitter no meu grupo do discord que lá eu converso bastante com vocês e é isso gente vou ficando por aqui valeu falou e até a próxima e fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma